o salve galera sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal apenas jogos galera vamos hoje de World of Partido, batalha cooperativa, uau, então em longas deixe aquele seu super like inscreva no canal se ainda não for inscrito, compartilhe o vídeo, só vamos galera Temos que tomar três pontos Marujos, A, B e C, sejam determinados nessa batalha, entendido, meu senhor, então só vamos preparem suas estratégias Marujos Modo piloto automático habilitado Beleza Espero que vocês estejam curtindo todos esses vídeos do canal pessoal, se vocês querem que eu traga algum jogo novo no canal, por favor comente aí nos comentários do vídeo Estão tomando o B Estão tomando o B Já o avistamos Repito, derrubem, afundem Boa Continuem investindo, homens Ele não tem muito o que fazer Tem um navio super forte pessoal Boa 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 pelotão Radar, 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 radar Torpedos Passou Era torpedo amigo, galera, mas mesmo assim explodiram a gente Estamos tomando a A, eles já tomaram a C Estão investindo a B Estão investindo em A, B Estão investindo em A, B está vindo para ar, pessoal. Vamos, homens! Volta a pouco, homens! Boa! Afundamos mais um navio, estamos em chamas! Arme de incêndio! Problema resolvido, senhor! Vamos para o território inimigo, homens! Se preparem! Vamos, homens! Vamos, homens! Mais um navio inimigo afundou! Resta apenas uma área inimiga para tomarmos, homens! Se reúnam e vamos todos juntos! Resta apenas uma área inimiga para tomarmos, homens! Vamos, homens! Resta apenas uma área inimiga para tomarmos, homens! Preciso de dados de inteligência. Um dia chegaremos lá, homens! Lembrando que o Terristor Hostil tem uma pequena ilha e eles podem se camuflar por trás dela. Podem armar uma cilada para a gente. Se preparem, homens! Inimigo avistado! Inimigo avistado! Inimigo avistado! Inimigo avistado! Inimigo avistado! Boa, homens, continuem Boa Boa, marujos Ganhamos a vitória Mas ainda não terminou a guerra Se preparem para a próxima, soldados Obrigado por conferirem mais um vídeo aqui no canal Apenas jogos Confira os vídeos que estarão aparecendo aí na tela Se inscreva no canal se não for inscrito E compartilhe o vídeo Valeu pessoal, até o próximo vídeo Fui